Fala rapaziada, beleza? A partida aí hoje vai ser no modo sobrevivência, então eu vou estar dando algumas dicas pra estar jogando nesse modo. Vou mandar o pessoal aí dar gol. Primeira coisa que eu já falo é que nesse modo você tem que pegar alguém que consegue farmar muito rápido pra ter vantagem no início. Eu recomendo você pegar atacantes, tá? Então, eu gosto de atacantes, eu não gosto de tanque nesse modo. Ah, mas Zikizira, tem itens de defesa, então tanque é bom. Sim, tanque é bom, vou dar um exemplo, sei lá, um Franco, um Tigreal. Eles são bons? Sim, são muito bons, porém é bom você estar pegando um personagem que consegue farmar. Os soldados, nesse modo, eles conseguem ficar off-tank, vamos dizer que é assim. Então, seria mais fácil você pegar um soldado e fazer ele híbrido do que pegar um tanque, porque simplesmente se você pegar um trio do outro lado, esse trio vai matar os atacantes e o tanque não vai conseguir fazer nada. Entenderam mais ou menos? Então, em vez de pegar tanque, eu recomendo vocês pegarem um off-tank pra fazer híbrido nele. Então, vocês conseguem colocar defesa nesse soldado. Então, vou dar um exemplo, você joga com dois soldados e um ADC. Então, os soldados, eles baseiam, eles colocam um pouco de roubo de vida, um pouco de defesa e um pouco de ataque. Aí, simplesmente, os soldados ficam muito bons. Então, eu recomendo fazer isso. Recomendo, que nem eu já falei, sempre atacante. Se tiver disponível, pegue um Cyclops ou um Harley, algum mago que tenha muito dano, porque você precisa de dano. E se tiver dano mágico, é melhor, porque simplesmente as armaduras que vêm é aleatória. Outra dica também que eu dou é sempre cair no lugar certo. Eu vou mostrar onde nós ia cair, vamos esperar carregar. Porque tem alguns lugares que você consegue farmar muito bem. Que tem muitos minions. Então, você pega o drop nos minions. Então, fica muito, muito bom você tá caindo nos lugares certos. Vamos esperar carregar. Lembrando, esse modo aí chegou... Domingo. Domingo pra segunda. Na verdade, foi na madrugada de segunda, né? Que chegou. E eu já peguei algumas dicas, eu já joguei algumas partidas. E não é muito difícil ganhar nesse modo aqui, não, hein? Se jogar certinho, é GG. Apesar do que eu acho que tem vários botes nesse modo. Vamos lá. Carregou. Vamos esperar nosso dragão, nosso dragão amarelo, ó. Eu já cliquei aqui, nós vai cair aqui, ó. Vamos esperar pular. Beleza, né? Já pula e já vai pra lá, ó. Por quê? Porque esse lugar que nós estamos caindo, é um lugar que tem muito minion. Então, você consegue farmar muito fácil. Olha aqui, ó. Cai certinho aqui. Já start a ultimate. E simplesmente tem muito, muito minion, entendeu? Então, fica fácil farmar. Lembrando, eu tô em trio aqui. Então, muito obrigado, rapaziada aí. Chamou eu pra estar jogando. O Zack, acho que é assim, né? Zack, Zack, sei lá. A defesa. Cadê a defesa? E eu vou fazer híbrido, tá? E também o Ender. Acho que é assim o nome dos caras. Não sei falar a pronúncia. Mas é isso. Vamos farmar. Tá vendo os pontinhos amarelos? Tudo minion. Pontinho amarelo é tudo minion. O Franco tá aqui. Já eu tô em mim. Acho que ele fez uma besteira, né? Vim brigar agora. E eu preciso de mana. Aqui sempre dá pra recuperar a vida. Então, quando você mata minion, dá pra você regenerar, tá? O seu HP. Vou tentar fazer aqui os minions. Tá vendo esses pontos amarelos? É tudo que eu posso tá farmando. Então, é muita coisa. Eu peguei invisibilidade. Vou deixar aqui. É 20 segundos a invisibilidade. Vou deixar a mana ali pro mago. Deixa eu ver aqui o... É... Sempre quando der, divide o item, tá, rapaziada? Vou dar um exemplo. O... O... O Lancelote não pegou nenhum item já. Então, eu vou deixar o ataque ainda. Então, eu vou deixar pra ele. Próximo item, eu vou deixar pra ele. Ali tem um item de defesa. Vou pegar pra mim. Beleza. Não veio nada. Eu vou pegar dois itens de defesa. Vou pegar esse. Mas o Lancelote pegou outro, né? Só matar ele. Conseguimos matar rápido. Vamos pegar aqui a armadura de lâmina. Sempre pegando os potes. O Cyclops já tá full build, hein? Só veio o item mágico. Esse daqui eu não tenho ainda. Vamos lá. Vamos continuar o farm. Tá faltando pra mim um roubo de vida, hein? Iniciar aqui. A área tá fechando. Tem o Flash. O Flash é muito bom. Dar uma reunida. Já, já o... Deixa eu pegar essa aqui. A velocidade de movimento pra equipe. Já vamos descer, porque a área tá fechando. Nossa, aí eu tô na Disney. Tem que passar por aqui. Então, sempre seguindo os pontos amarelos, tá, rapaziada? Quando o ponto amarelo sair, quer dizer que alguém fez o Minion. Se alguém fez o Minion, tem gente lá. Então, sempre é uma briga. Vamos vender aqui. Descartar. Pegar mais dano. Ah, isso aqui não interessa, hein? Beleza. Vamos lá pros Drop. Tenho bastante defesa. Um pouco de ataque. Cara, só item mágico, hein? Eu saio que eu estou aqui sorte. Vamos ver aqui o que ele veio. Ah, pelo Ancelote fica bom esse item. Se ele pegar, fica bom. Nossa, desapareceu. Nossa, sumiu. Agora sim, vamos fazer o Lorde aqui, ó. Só vem. Vamos pro Lorde. Beleza, garantimos o Lorde. Agarrão do Franco, né? Então, posso tentar ir e tá utilizando toda hora. Tem 29 pessoas vivas ainda. Uma botinha, não preciso. Vai faltando roubo de vida pra mim. Última farm. Ó, teve briga aqui, hein? Bastante coisa no chão. Ó, chega a cair aqui, ó. Tentar matar o Cyclops. Beleza, o Cyclops morro. Eu preciso de regenerar meu HP, né? Vamos lá, vamos regenerar. Usar duas regeneração. Eu saio que o peixe já tá full build. Eu queria um rombo de vida pra ter um sustain, né? Vamos por aqui, ó. Errei o gancho. Nossa, pegaram lá. Antes de me matar, agora já era, né? A Kay já morreu. Não vai ter como salvar os amigos dele. Pegar o Akai, né? Só finalizar. Beleza, tinha bastante drop lá, hein? Esse item é bom pro Cyclops. Vamos usar mais uma regenerada. Tem roubo de vida aqui também pro Cyclops, ó. Cara, o Cyclops tá... Tá do jeito que ele quer, cara. Falta só 11 pessoas agora. Nossa, só item mágica, hein? Vai correr, não. Mata aqui o Zilong, né? Nossa, matei com o gancho? Mentira. Quatro pessoas, três... Nossa, olha o tamanho desse Cyclops, cara. O que será que ele pegou? Eu não sei, não. Mas tá gigante. Opa. Letrificar. Nossa, já sumiu o 2. Vou colocar o Cyclops. Laila. Beleza, todo mundo morto. Vamos dar um regenerar de novo. Só faltou um roubo de vida pra mim. Só tem mais 5 livre? Tá tranquilo. Tinha que ver... Mas aí que a print... Ok, chega. Vamos lá. É, esse print ficou god, hein? Tá bonito. Olha o tamanho do Cyclops, cara. Agora é só esperar, né, rapaziada? Só tem uma pessoa viva. Então tem três que somos nós e uma pessoa do outro time. E GG, ele se matou. Acho que ele se matou pra torre, alguma coisa assim do tipo. Ou pro gás, né? Pra torre não tem como. Mas pro gás. Então aí, ó. O pessoal jogou muito bem. Posso compartilhar. Então é isso, tá, rapaziada? Simples. Pegue dano. Pegue alguém que consiga formar muito rápido a jungle. E é isso. Não tem segredo. Jogue com, pelo menos, alguém de corpo a corpo. Que seria um soldado. Recomendo um, dois soldados. Aí você pega o outro, o mágico, o assassino. Tanto faz. Mas é isso. O NG sempre junto. Sempre farmando. Sempre farmando. Porque aí você pega os itens. Você monta a build que você quer. Dá um exemplo. O Cyclops tava full build. E ele que escolheu a build. Porque a build que dropou bastante item mágico. Então é isso, beleza, rapaziada? Espero que tenha ajudado pelo menos um pouco aí. Ah, tá jogando nesse modo. Esse modo é bacana. Ele vai ficar um mês. Mas se tiver, como posso falar, se o pessoal gostar muito desse mapa, possa ser que o pessoal deixe permanente esse mapa, tá? Então possa ser que isso aconteça. Beleza? Então você assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigado. Forte abraço. Valeu e falou.